Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e tá vindo a atualização por aí, né, saiu agora no dia 12, se eu não me engano saiu esse patch aqui de atualização. E tá no beta, né, tá no beta teste, então muita coisa não está funcionando, mas já dá pra gente ter uma ideia já do que vem por aí, tá, pra começar vocês já estão vendo esses balãozinhos aí na mão dos duplicantes, isso aí é referente à moral dos duplicantes, quanto mais alegre eles estão na base, mais bônus eles vão ter de atributos, tá, então deixar os duplicantes com a moral alta agora, além de diminuir o estresse deles, também vai dar vários bônus interessantes aí, tá, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, num duplicante, ó, ele tá com dois status aqui, ó, ele tá com o Balloon Buddy, que dá mais oito de criatividade, ciência, cozinhar, medicamento, agricultura e pecuária, tá, e tá com o Sparkle Streaking, que dá mais, que nesse momento tá dando mais oito de, é, de Atlético, mas tem outro bônus que dá mais cinco, eu acho que vai diminuindo, não sei. Como é que consegue esse bônus? Esse bônus consegue quando um duplicante, ele fica super contente, e aí aparece uma mensagem nele escrito Overjoyed, né, ou seja, ele tá, ele tá acima das expectativas, né, o, a felicidade dele tá acima das expectativas, aí ele fica com um balãozinho na mão oferecendo, já já aparece, eu mostro pra vocês, ele fica com um balãozinho na mão oferecendo pros outros duplicantes, aí o outro duplicante que pega esse balãozinho, ele fica com essa característica do Balloon Buddy, né, que é o, o balão companheiro, né, deixa eu ver aqui se tem mais algum que tá com... Esse aqui tá com o Sparkle Flater, tá vendo, ele tá com mais cinco de Atlético, ó, é diferente daquele, desse daqui, ó, cadê o outro que tava com o Sparkle, acho que ele perdeu, acho que, acho que diminuiu, na verdade, acho que era o mesmo, né, é, tem mais cinco de Atlético e mais oito de Atlético, eu não sei exatamente como funciona ainda, porque aí tem muita coisa, na verdade são quatro características, tá, é, a primeira é o balão, é o balão artist, né, que é o cara que fica Overjoyed, e dá o balão, né, a segunda é o Sparkle Streaker, né, que é, fica com oito de velocidade, né, tem esse Sparkle Freight, né, que acho que é, acho que é uma característica depois do Sparkle Streaker, eu acho que, tipo, é, quando vai diminuindo o bônus, não sei ainda, só tô chutando, tá, mas fica com cinco, tem o Super Productive, que ainda não, 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 mostrou ainda, não tá liberado, tá, ainda tem muita coisa que ainda não soltaram, e tem o Sticker Bomber, que também ainda não soltaram, não sei o que que vai ser, tá, beleza, vamos agora para as estruturas novas. Antes de irmos para as estruturas, tem uma característica que talvez seja uma das mais importantes do jogo, atualmente, né, pro jogo, né, eles adicionaram uma opção de gráficos de baixa resolução, né, só para vocês terem uma ideia, vou dar uma testada aqui para vocês verem aqui, ó, eu vou ir aqui em opções, né, o jogo atualmente, pra mim, ele tá rodando aqui a 45, 46 FPS no momento, vamos aqui em opções, gráficos, baixa resolução, aplicar, o jogo vai dar essa diminuída, vou ampliar ele de novo aqui, feito, feito, ok, vamos ampliar aqui o jogo outra vez, tá, e pra mim agora o jogo tá rodando a mais ou menos 55, 60 FPS, tá, então, foi uma melhora significante, e graficamente, pra mim, o jogo não mudou muita coisa, graficamente, pra mim, o jogo tá praticamente a mesma coisa, tá, eu acho que não caiu muito não, mas o FPS subiu muito, tá, eu não sei o que eles fizeram, mas tá valendo a pena jogar com esse modo, tá, vamos agora para as estruturas. Bom, vamos lá, começando aqui com a sauna, ó lá, que interessante, tá, como é que funciona a sauna? A sauna, ela tem uma entrada de vapor, tá, ela tem uma entrada de gás de vapor, ó lá, entra o vapor na sauna, tá, e ela tem uma saída de líquido, tá, a água sai 80 graus de dentro, ou seja, entra o vapor e a água sai 80 graus, provavelmente pode ser usada pra deletar calor, tá, eu não sei qual é a temperatura que o vapor pode entrar lá, tá, mas eu acho que a água sempre sai 80 graus, vamos lá, vamos copiar esse vapor aqui, vamos aumentar ele pra 800 Kelvin, 526, 900 mil Kelvin, vai, 726 graus, esse vapor aqui tá agora, vamos aguardar pra ver quanto é que a água vai sair daqui, vamos lá, Galadriel tá usando, temos vapor ali dentro, 367 graus, e a saída da água, é isso mesmo, tá, sai a 80 graus sempre, então dá pra deletar calor com a sauna, sim, tá, então uma sala de saunas parece que vai ser uma coisa interessante aí no jogo, tá, pra dar uma deletadinha de calor aí, pra produzir água, a 80, podia ser mesmo, mais quente essa água, né, 80 graus, podia ser 95 logo de uma vez, logo perto do ponto de, mas enfim, tá aí, a sauna, ela consome 60 watts, né, ela consome bem pouco, e a característica mais interessante é que essas estruturas novas, praticamente todas, elas usam madeira, então tipo, parece que a Clay tá querendo mesmo remover o, 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 aquele bioma inicial de arenito, né, parece que, é, iniciar no bioma de madeira é a melhor opção agora, que tem a madeira, né, que tem o pinheiro, né, porque, complicado não ter madeira, né, mas beleza, talvez eles façam algumas alterações no mapa do arenito também, a gente não sabe, né, vamos esperar pra ver. Vamos lá pra próxima estrutura, trata-se da fonte de soda, né, é uma maquininha de refrigerante, né, ela é bem simples o funcionamento dela, tá, ela tem uma entrada de líquido, tá, entra a água nela, e ela necessita de dióxido de carbono, tá, aí você me pergunta, nossa Marcelo, como é que eu vou fazer trazer dióxido de carbono pra ela, tá, tem que encher os botijões, tá, os botijões, eles pegam os botijões aqui, levam até lá, e aí eles tomam a soda, beleza? Vamos pra próxima, olha lá, a animação é essa. Pelo visto é gostoso, né, pela cara que ele tá fazendo. Ah, tá, e ela consome 480 watts, tá, ela é bem cara, nesse sentido aí, ela é bem cara, tá, pro que ela faz, se eu não me engano, eu acho que ela dá, é só ver aqui, ó, soda fountain, soda, a gente vê aqui quanto que ela fornece aqui de, mais 4 de moral e 1 de ciência, tá, ela não dá só moral não, ela dá mais 1 de ciência também, beleza? E agora, é claro, como não poderia faltar, né, a estrutura feita pelo estagiário lá na Clay, né, sempre, toda atualização tem alguma coisa que é muito errada, que dá muito errado, que demora pros caras conseguirem consertar, e essa estrutura aqui, nessa atualização, é essa hot tub aqui, né, que é a banheira de hidromassagem aí, entre aspas, né. Como é que é o funcionamento dela, tá, ela tem uma entrada e uma saída de água, tá, é água normal, tá, tanto a entrada quanto a saída, mas qual que é o diferencial dela? O diferencial dela é que ela usa a própria água pra criar o ciclo, né, ela utiliza a própria água, porém, o estagiário foi lá e fez o que? Porque ele colocou a banheira, deixa eu pegar a banheira aqui, hot tub, aqui, ele pegou a banheira e colocou a temperatura mínima da água em 37.7, tudo bem, ok, só que ele foi lá e colocou a temperatura de sobreaquecimento em 37.7 também, então você não tem range nenhum de trabalho da banheira, tá, não tem range nenhum, pelo menos por enquanto não tem, tá, ela fornece aí mais 5 de moral, tá, e gasta 240 watts, beleza? Já tem a animação já deles entrando na banheira aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, mas tá difícil aqui, viu, porque a água chega e não pode ficar, aí eles tentam entrar, a água fica muito quente, mas já tem a animação já. Bom, de qualquer maneira é isso aí, é uma estrutura que por enquanto tá extremamente complicada aí de conseguir usar ela, mas dá pra usar, tá, dá pra usar, os duplicantes só não conseguem ir até o final, porque a água fica muito fria, fica abaixo de 37.7 e quando fica acima de 37.7 começa a dar dano na estrutura, tá complicada essa aqui, mas eles tão usando, tá, ela tá funcionando já, vamos pra próxima. Aqui, acho que eu consegui pegar a animação aqui, ó. Tá, eles vão ficar entrando e saindo, porque a água tá muito fria, né, mas essa aí é a animação, acho que cabem 4 duplicantes, 1, 2, 3, 4, é isso mesmo, cabem 4 duplicantes, ó, isso aqui, o Galadriel, ele tá conseguindo ficar lá, ó, tá, e aí vai gastando a barrela, tá, esqueci de comentar, né, que usa a barrela, conforme eles vão utilizando, vai gastando a barrela, tá, a água vai entrando, ó lá, forma-se o ciclo, tá, eu tô usando água com germes mesmo, não tem problema, tá, como sempre, né, os germes não tem problema nenhum, eles tão conseguindo usar, mas só que zera o contador quando a água fica muito fria, ou seja, a estrutura tá bem zoada por enquanto, mas ela já funciona. Bom, a próxima é a lâmpada solar, tá, provavelmente a ideia dela não foi a ideia de um estagiário, mas a concepção dela foi, tá, por que que a concepção dela foi a ideia, foi de um estagiário, porque essa é a centralização da luz no momento, tá, eu tenho outra aqui pra mostrar melhor, tá, ela ilumina bem, ó, ela tem um belo espaço aí de iluminação, porém, ela só sai luz da lâmpada esquerda, a lâmpada direita que tá acesa também, não tem luz nenhuma, tá, ela gera 40 mil lux, né, de iluminação, tá, é, e aqui embaixo aqui vai caindo, né, conforme vai descendo vai caindo a iluminação, aqui são 20 mil, tá vendo, ó, aqui são 20 mil, aí vai caindo, aí cai pra 13.333, 10 mil, 8 mil, 6.600, tá, pra até zerar, né, até chegar aqui embaixo aqui em 5.000 lux, tá, ela é tão forte que você pode utilizar ela pra... 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 aqui pra... ô meu Deus, como é que é o nome desse negócio aqui? a grama gasosa, pra criar a grama gasosa, você não precisa dar luz diretamente do sol pra criar, tá vendo, ela consegue crescer aqui, porém, como ela tá descentralizada, né, como eu já disse que ela tá descentralizada, só esses dois blocos aqui conseguem pegar 20 mil, e esse bloco aqui consegue pegar 20 mil, porque a lâmpada de cá não tá funcionando, então tá, é, tá descompensado aqui, né, são dois blocos aqui e um bloco aqui, esses dois blocos aqui não dá, porque a lâmpada ela fica bem no meio, tá, ela pega dois blocos e ela fica exatamente no meio aqui, ela gasta 960 watts, tá, ela gasta muita energia, mas ela ilumina bastante, se você tiver uma base aí que você usa muito bloco de janela, é, é mais suficiente, né, vamos aproveitar no embalo aqui e já pegar aqui a, 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 a cadeira de sol, né, a cadeira solar, que você pode utilizar, a cadeira de praia, desculpa, cadeira solar, a cadeira que você pode utilizar a lâmpada solar, pra, pros duplicantes pegarem aqui o, o bônus aqui, né, dela, ela, deixa eu ver aqui só qual que é o bônus que ela dá, que eu esqueci, cadeira de praia, ela dá mais 8 de moral e mais 5 de moral, eu acho que o mais 8 de moral é quando o duplicante deita nela e pega o bônus inteiro com a luz solar, tá, mais 5 de moral, eu acho que ela dá quando o duplicante só senta nela pra relaxar, tá, que eu não tenho nenhum mostrando aqui agora, mas se aparecer eu mostro pra vocês, tá, mas é uma boa estrutura, ela não gasta nada de eletricidade, tá, os duplicantes podem pegar o bônus, deixa eu colocar pra destruir aqui, vamos ver se eu consigo pegar aqui, tá, eles podem pegar a iluminação solar direto, tá, não, não, não tem problema, eles não vão ficar queimados, se ele pegar aqui a luz do sol total aqui, 80 mil lux, né, se eu não me engano, 85 mil lux, se eu não me engano, acho que é, eles podem pegar, tá, não vai ter problema nenhum, tá, se eles estiverem sentados na cadeira, é uma boa estrutura, é, ficou interessante, tá. Bom, o próximo aqui é o, a Ladriel já tá aqui, já se divertindo aqui, né, Mechanical Surfboard, tá, é, é um, é um projeto aí do, do, do surf, né, daqueles, né, aquelas cachoeiras artificial, né, que faz, que o, que dá pra surfar em cima delas, né, é, ela é bem simples o funcionamento, tá, ela consome 480 watts, ela é bem cara, tá, e entrada de água, tá, a água que é utilizada nela é jogada no chão mesmo, tá, mas é pouca água, são 50 gramas, tá, que, que é jogada no, de água por uso, se eu não me engano, é por uso, são 50 gramas por uso, não é por segundo, não, eu acho que, peraí, vamos ver aqui, mas eu acho que é por uso, é pouco mesmo, Mechanical Surfboard, já vamos ver aqui os números dela, dá mais 2 de moral, não, é 50 gramas por segundo, tá, é 50 gramas por segundo, é isso mesmo, tá, é uma estrutura bem simples, é, eu nem, não sei nem se vale a pena utilizar isso aqui, é porque ela gasta muito, né, 480 watts, o tempo que o duplicante fica ali pra quantidade de moral que gera, eu acho muito pouco, mas tá aí, é uma das estruturas novas, bom, temos aqui a Jacer, né, que é uma máquina de fazer suco, ela tava funcionando até a última atualização que eles fizeram, mas agora ela tá desabilitada, não sei porquê, tá, ela utiliza fruto de seda, cogumelo e rango fruto, deixa eu ver se eu desconstruí ela e construí de novo, se eles, cadê, peraí, 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 móveis, cadê, Jacer, 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 dela, aqui, Jacer, vamos ver se eles vão entregar aqui, prioridade 9, tô entregando, ela tava funcionando normal, e aí não sei o que aconteceu, eles removeram o funcionamento dela, mas é bem simples, tá, entrada de água, tá, entra a água nela, tá, ela vai cogumelo, fruto de seda e água, né, rango fruto, fruto de seda e cogumelo, tá, eles fazem o mix ali e faz um copinho de, de, de vitamina, né, desses, desses 3 em 4 ingredientes, né, contando com, ah, ele vai fazer, beleza, melhor ainda, e o mais interessante é que, tipo, no final, é, deixa eu acelerar aqui, é, tudo é comestível, tá, no final ele ainda come o copo ainda, olha lá, no final ainda come o copo, tá, ela, ela consome 120 watts, tá, é uma estrutura interessante, além do mais, porque ela não dá só, é, ela não dá só moral, ela dá mais alguma coisa que é força, dá mais um de força, tá, é uma estrutura interessante, aí ficou o Jacer, mas eu achei meio caro, né, 3 elementos diferentes, mesmo sendo básico, é meio, meio carinho, beleza? E agora vamos para a última estrutura que foi liberada aí no, nos 45 do segundo tempo, né, a, o beta test saiu no dia 12 e essa estrutura aqui, vertical wind tunnel, foi liberada no dia 14, tá, dois dias depois aí da atualização, o funcionamento dela é muito simples, tá, o único problema é que ela precisa de, ela é feita totalmente de plástico, ahn, estação não, desculpa, móveis, cadê móveis, 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 aqui ó, vertical wind tunnel, tá, ela é feita completamente de plástico, tá, é, como é que ela funciona? Você posiciona ela como se fosse uma turbina, né, em cima do, do chão aqui, não precisa ter a parte de cima, olha lá, não precisa ter a parte de cima para ela funcionar, tá, a parte de baixo precisa porque o duplicante tem que pisar em cima dela, né, não tem jeito, o duplicante tem que pisar em cima dela e aí não tem outra solução, porém ela tá meio bugada ainda porque ela funciona no vácuo, se eu fechar aqui, ó, quer ver, deixa eu colocar aqui, ó, vácuo, encher, tá vendo, ó, aqui embaixo tá no vácuo, ela continua funcionando normal no vácuo, tá, é que ele saiu ali que ele foi no banheiro, né, mas ela tá funcionando normal mesmo no vácuo, é, o que é interessante dessa estrutura é que ela, é, puxa a pressão de baixo e iguala com a pressão de cima, tá, então se você não isolar a parte de cima aqui, ele só vai fazer um, um, vai fazer um ciclo aqui, né, de oxigênio, aqui nessa parte aqui, tá, então não tem problema, tanto se você deixar, num momento se você deixar aberto ou se você deixar fechado, não vai fazer diferença, eles conseguem utilizar essa estrutura no vácuo, tá, ela consome 1.200, tá, é bem, bem potente aí, tá, e vertical Wind Tunnel, vamos ver aqui os números dela, consome 3kg por segundo, né, de gás, eu não sei porque colocaram duas vezes aqui, dá mais 5 de moral, é pouco, né, pelo consumo é pouco, tempo que eles ficam ali, é que também, é, ela fica mais eficiente conforme entra mais duplicantes, né, pode entrar 3 duplicantes, e aí ela tem um consumo de 400 watts por duplicante por segundo, mas se entrar um só, ela continua consumindo a mesma quantidade, o ideal é que entre 3 duplicantes ao mesmo tempo, pra que ela tenha a mesma, a mesma eficiência, tá, ela funciona só com gás, tá, é, vapor não funciona, eu testei, coloquei vapor embaixo, ela não puxa, os duplicantes não usam se tiver vapor embaixo, porque eu tava pensando que ela seria o combo perfeito pra turbina antiga, né, mas também não tem mais a turbina, então não faz diferença, porque aí você conseguiria igualar, né, a pressão da turbina que saia por cima, e conseguiria mandar pra baixo, né, puxaria o vapor de cima da turbina, mandaria por um tubo lateral, né, de, e ela ignora, é, pressão, tá, fechar aqui pra vocês verem, fechar aqui, fechar aqui, vamos copiar esse oxigênio aqui, vamos colocar uma quantidade insana aqui de oxigênio, e vamos encher aqui e aqui, ó, tá vendo, tem muito oxigênio embaixo e cima, porém, como eu falei, lembram, né, ela iguala a pressão, então os duplicantes vão estourar os tímpanos, se tiver muito alta a pressão de onde tá puxando o oxigênio, tá, então toma cuidado, é, acho que dá pra usar com o traje, então se você colocar isso aqui no, no, no local onde eles usam o traje, não tem problema nenhum, beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar aqui a respeito, ah tá, aqui ó, consegui pegar aqui, ó, ele utilizando a, a cadeira de praia aqui sem iluminação, tá, ela fica marcada aqui, ó, insuficiente light, ó, tá, então ele, acho que ele fica com, é, 5 de moral utilizando a cadeira de praia, também, fica até meio chateado, meio triste, ó, utilizando a cadeira de praia sem, sem o sol, né, sem iluminação, e o caatinga aqui tá de boa, muda até a música, tem até uma musiquinha diferente, ó, é passar o protetor solar, e aqui quando tá desse jeito aqui dá mais 8, tá, então não tem diferença você usar ela com iluminação e sem iluminação. Bom, então é isso, tá, finalizar por aqui, essas são as novidades que vou ver por aí, o resto são mais detalhes técnicos, né, ah tá, tem mais um detalhezinho aqui, tá, que foi aumentado o tamanho da sala de recriação máxima, agora é 96 blocos, era, era 64 se eu não me engano, né, aumentaram pra 96, até mesmo porque a maioria dessas estruturas aqui ficou muito grande agora, né, hot tub aqui ocupa 5 quadrados, o vertical wind tunnel aqui é gigante, né, então não faria muito sentido 64, acho que o ideal era 120 até, pela quantidade de estrutura de recriação que tem agora no jogo, tá, por enquanto é isso que tem de novidade, se tiver alguma coisa mais interessante aparecer por aí, eu faço mais um vídeo só pra comentar a respeito, tá, infelizmente eles ficam carregando esses balões idiotas, não sei qual que é a necessidade, ó quem tá entregando o balão aqui, ó, é o Caatinga aqui, ó, que tá entregando o balão pro pessoal, só que, meu, não tem necessidade de ficar carregando esse balão de cima pra baixo, não dá pra entender esse negócio aí, né, mas enfim, provavelmente na live desse sábado eu vou iniciar uma nova base já nessa atualização, né, no beta, e a gente vê o que vai dar durante essa live aí, beleza? A gente se vê na live então, até o próximo vídeo, valeu e falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço e até o próximo vídeo!